Olá, Nação Celeste! Já se inscreva no canal e fique bem informado de tudo o que acontece com o Cruzeiro. O Cruzeiro já contratou vários jogadores para ter uma excelente temporada em 2023. No entanto, o clube também tem alguns jogadores que vindo da base já tiveram oportunidades. E o mesmo deve acontecer este ano com o jovem Juan Santos. O zagueiro deverá ser integrado ao time principal de Paulo Pesolano. Juan Santos é considerado uma joia do Cruzeiro e é bem avaliado pela comissão técnica. O atleta já chegou a fazer uma partida pela equipe principal do Cruzeiro no ano de 2022. Foi no jogo do Cruzeiro contra o Novo Horizontino, onde esteve em campo alguns minutos. Você acha que o jovem zagueiro merece uma chance na defesa do Cruzeiro? Quando eu tiver outras informações importantes eu volto, então já se inscreve no canal e assim você não perderá nenhuma notícia do Cruzeiro. Até o próximo vídeo!